Ele tava com muita fome, então ele foi até a geladeira pra tentar pegar um pedaço de frango pra comer. E foi nessa hora que ele foi pego. E ele apanhou. E apanhou muito. Oi, pessoal! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa Yohi, a gente aqui é o canal Crimes Pelo Mundo. Sejam muito bem-vindos. Aqui toda terça e quinta, às nove da noite, eu falo sobre casos criminais reais. Que acontecem pelo mundo inteiro. Mostrando assim que monstruosidade não tem nacionalidade. Qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro. E nós temos sempre que ficar em alerta. O nosso caso de hoje se passa aí no Brasil. E hoje eu vou contar pra vocês a história do Lucas. Lucas Henrique Lima Franco Leão nasceu em 2016. A família do Lucas perdeu a guarda dele, então ele tava sob a tutela do Estado. Após um tempo ali na tutela do Estado, o Lucas foi adotado pelo Marcelo Bezerra Leão, que era um ex-integrante do Conselho Tutelar. E pela esposa do Marcelo, a Margarete Lima Franco, que é uma professora da rede estadual. O casal já tinha um filho, um filho até grande, na época de 13, 14 anos. Então eles decidiram, né, e adotaram o Lucas. E eles também adotaram mais duas crianças. Essas duas crianças são irmãos, então eles adotaram no total três crianças. Esses dois irmãos, um tinha cinco e o outro tinha três anos. A gente não tem tantas informações, assim, sobre a vida anterior de todos eles. Então eu vou pular para o ano de 2023, que é quando ocorrem os fatos. No mês de abril, agora de 2023, o Marcelo levou o Lucas correndo até um hospital local. Segundo o Marcelo, o Lucas havia caído de uma escada e tinha se machucado. Após fazer vários exames, os médicos detectaram que o Lucas tinha quebrado o fêmur. E ele precisou colocar, gente, sete pinos. Mas o que os médicos não sabiam é que o Lucas não tinha caído de escada nenhuma. O que realmente aconteceu é que o Lucas havia pedido um pedaço do ovo de Páscoa que o Marcelo havia comprado. E o Marcelo ficou tão irritado por ele estar pedindo ovo de Páscoa que bateu nele. Bateu tanto até quebrar o fêmur. O que realmente acontecia naquela casa é que todas as crianças adotadas estavam passando fome. E não é porque não tinha comida, não. É porque eles não queriam que as crianças comessem. O Lucas, gente, estava, inclusive, pegando comida da escola, guardando dentro da mochila pra dividir com os irmãos ali, aqueles dois meninos que tinham sido adotados junto com ele. Eles estavam passando tanta e tanta fome que qualquer chance de pegar comida, o Lucas pegava. E no começo do vídeo eu comentei com vocês, né, que a Margarete era professora. Então, ela era professora na rede pública ali em Suzano, que fica em São Paulo. Ela dava aula há mais de 12 anos. O Marcelo também já foi professor. E depois ele concorreu a um cargo ali pra trabalhar no Conselho Tutelar. Ele trabalhou no Conselho Tutelar de setembro de 2022 até fevereiro de 2023. E ele pediu exoneração e depois ele começou a ocupar um cargo no Conselho Municipal de Saúde. Além disso tudo, ele e a mulher dele também são donos de uma empresa de recriação infantil. Ou seja, eles estavam cercados de crianças. Eles eram bem conhecidos e bem atuantes ali na comunidade ali de Suzano. E todo mundo achava que eles eram, assim, um casal muito solícito, um casal muito humano, um casal que ajudava as crianças. Em um determinado dia ali na escola, o Lucas, ele pegou um pão e colocou, assim, dentro da camiseta, assim, entre a camiseta e o corpo. E o objetivo dele era levar pros irmãos que estavam passando fome. Só que uma professora viu e ela acabou comunicando o Marcelo que o Lucas tava pegando comida na escola, guardando dentro da mochila, dentro, assim, da camiseta, no próprio corpo pra levar pra casa. E quando o Marcelo chegou em casa, gente, ele bateu muito no Lucas novamente por causa disso. A fome, o medo e as surras eram diárias para o Lucas. Ele apanhava muito, ele sentia muita fome. Ele e os irmãos já estavam ficando desnutridos. Até que nós chegamos no dia 22 de junho de 2023. O Lucas estava com muita fome. Então, ele saiu do quarto dele e foi até a geladeira. Ele tentou pegar um pedaço de frango pra comer e o Marcelo viu. Nessa hora que o Marcelo viu ali, ele pegando esse pedaço de frango, ele foi para cima do Lucas. Com socos, murros e tapas, ele bateu tanto, mas tanto no Lucas, que o Marcelo, gente, ele chegou a subir em cima do corpo caído do pequeno menino ali pra desferir mais e mais socos no abdômen dele. Chegou uma hora que o Lucas parou de chorar e ele começou a ter espasmos. E foi só nesse momento que o Marcelo parou de bater nele e resolveu que era hora de levar ele até o hospital. O Lucas foi inicialmente atendido no hospital local ali, o Santa Casa de Misericórdia de Guararema. Devido ao estado tão grave que ele estava, ele foi transferido para o hospital de clínicas Luzia Pinho Melo, que fica em Mogi. Onde ele recebeu um tratamento médico na tentativa de reanimá-lo. O Marcelo chegou ali no hospital contando a mesma história furada. Que o Lucas havia caído de uma escada e tinha se machucado. Mas a médica responsável pelo atendimento viu que ele tinha machucado no braço, os ombros, pernas, barrigas, cabeça. Ele estava inteiro machucado. Eles se esforçaram muito, gente. Mas o Lucas, ele não respondeu a nenhum tipo de tratamento. E ele perdeu a vida devido às lesões. A médica responsável pelo atendimento do Lucas entrou em contato imediato com a polícia militar. E isso foi por volta das 4h12 da manhã da sexta-feira do dia 23. Quando os policiais chegaram ali ao hospital, a médica responsável pelo atendimento do Lucas contou aos policiais que os ferimentos que ele tinha não eram compatíveis com uma simples queda de escada. Ele estava muito machucado. Ele perdeu a vida por causa desses machucados. Então, a polícia militar enviou um grupo até a casa onde o Lucas morava. Onde era a casa do Marcelo e da Margarete. Para manter o local ali preservado para que ninguém mexesse em nada. Enquanto isso, o Marcelo foi levado para a delegacia para prestar um depoimento. E durante esse depoimento, gente, ele contou várias e várias histórias diferentes. Ele não conseguia manter uma história de como o Lucas caiu da escada. O Marcelo, ele não conseguia explicar porque o Lucas tinha tantos e tantos hematomas. E após ele ser questionado mais um pouco pelos policiais, ele acabou confessando o crime. E eu vou contar para vocês agora um pouco do depoimento do Marcelo. O Marcelo, ele conta que já há algum tempo, ele vinha tentando dar algumas lições no Lucas. Ele vinha dando vários tapas fortes nas costas dele para que ele aprendesse a parar de tentar roubar comida dentro da casa. E naquele dia, né, no dia 22, por volta das 9 horas, quando ele viu o Lucas indo até a geladeira, ele quis dar um corretivo nele para que ele aprendesse a parar de pegar comida. No depoimento dado para a polícia, o Marcelo conta que quando o Lucas foi adotado, ele veio com várias manias de querer ficar comendo o tempo inteiro. Usando aqui as palavras do próprio Marcelo, ele disse que precisava corrigir a criança e a cada nova correção, ele ia perdendo o limite da força e batia cada vez mais. Marcelo conta que quando ele viu o Lucas pegando aquele pedaço de frango, que ele bateu nele por pelo menos uma hora. E que quando ele viu que o Lucas já estava entrando em outro estado, que ele tinha parado de chorar e que só estava gemendo, aí ele resolveu parar e levar o menino para o hospital. E falou que ele não se lembra mais porque ele subiu em cima do filho e começou a dar vários socos no tórax e no abdômen da criança. Ele golpeou também a criança na cabeça, onde ela está com um ferimento na cabeça. Esse ferimento também já vem de uma data anterior e esse ferimento ele se rompeu. E foi necessário também fazer uma intervenção nesse ferimento na cabeça e foi constatado agora há pouco, recebemos a informação que tinha já coágulo no cérebro da criança. Após a confissão do Marcelo, agora os policiais queriam ouvir a versão da Margarete para saber o que ela iria falar sobre o caso. Então eles foram até a casa dela e buscaram ela e o filho dela de 15 anos para que eles pudessem prestar depoimento. Os policiais não contaram para a Margarete que o Marcelo havia confessado o crime. Eles queriam saber o que ela iria falar sobre isso e se ela iria ou não denunciar o marido. Então a Margarete chegou ali na delegacia e foi prestar o depoimento dela. E no depoimento ela contou que o Lucas havia caído da escada e foi por causa da queda que ele havia se machucado. Ou seja, gente, a Margarete compactuava com todas as agressões que o Marcelo desferia sobre o Lucas. Ela compactuava com o fato do Marcelo deixar as crianças passarem fome. Ou seja, os dois eram a farinha do mesmo saco. O filho do casal, um menino de 15 anos, ele também foi para a delegacia junto com a mãe dele ali. E os policiais quiseram ouvir o que ele tinha para falar, para ele prestar um depoimento. Só que como ele era menor, ele prestou o depoimento junto com a mãe dele, com a Margarete. E o tempo inteiro que esse menino ia falar, a Margarete interrompia ele. Cortava ele no meio e não deixava ele falar. Ou seja, ela estava manipulando o filho para que ele mentisse para a polícia também. Vendo que a Margarete estava mentindo e acobertando o Marcelo, os policiais deram voz de prisão para ela e a Margarete foi presa por omissão. Por quê, né? A todo momento ela sabia o que o Marcelo estava fazendo, o que o Marcelo estava batendo no Lucas. E ela foi conivente com a situação em todos os momentos. Esse crime foi tão brutal, que os policiais decidiram ver se o Marcelo tinha ou não alguma passagem pela polícia. E ele não tinha nada. A ficha dele estava branca, da Margarete também. Então, esse é o primeiro crime registrado dos dois. O Marcelo, ele está preso na cadeia de Mogi das Cruzes. E a Margarete também está presa. Ela está presa na cadeia feminina de Itacoaxetuba. Como o Marcelo e a Margarete estávamos sempre lidando com crianças, trabalhando com as crianças, todo mundo ali da região ficou chocado com o que aconteceu. Porque perante a sociedade, eles eram pessoas muito boas, né? Que jamais fariam algo assim. Como eu sempre falo aqui, qualquer um pode ser um monstro. A gente sempre tem que ficar em alerta. O velório do Lucas ocorreu na Igreja Matriz. Ficou lotada de amigos, moradores e parentes do Lucas. Uma missa de despedida foi realizada. E foi marcada, né gente, pela dor e comoção de uma cidade inteira. E após o sepultamento, a população que estava com tanta dor, né? Começou a ficar revoltada. Porque todos queriam justiça. E eles querem saber como é que esse casal conseguiu adotar três crianças. E não ninguém ia lá para verificar o que estava acontecendo com essas crianças. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que não pode fornecer informações sobre a adoção de criança, porque o processo está na área de infância e juventude e corre em segredo de justiça. A Prefeitura de Guagarema foi questionada, né, sobre o comportamento da criança. Porque o Lucas, ele estava pegando comida ali na escola direto. E ninguém queria saber por que ele estava pegando comida. E outra coisa que eles foram questionados é sobre o tratamento que o Lucas recebeu ali na Santa Casa quando ele quebrou o fêmur e recebeu os sete pinos. Por que que ninguém averiguou o que estava acontecendo com ele, já que ele era uma criança que tinha sido adotada? Tinha que ter tido uma verificação ali, tinha que ter ido pessoas para verificar o bem-estar do Lucas. Isso não aconteceu. Só que a Prefeitura respondeu que o Lucas, ele não apresentava sinais de violência corporal. Então, por isso, nada foi investigado. Esse caso é super recente, ocorreu agora, né, em junho de 2023. Eu vou acompanhar de perto. Qualquer novidade, eu conto para vocês na aba Comunidade aqui do canal e também no Instagram, Crimes Pelo Mundo Oficial. Se você que está aí sabe de alguma coisa que eu não contei, sabe mais informações, por favor, coloca aí nos comentários para enriquecer esse conteúdo. E, gente, é muito complicado. Nós estamos vendo a cada dia mais e mais e mais as crianças sendo atacadas por esses monstros. Vamos sempre ficar em alerta. Eu quero muito saber a opinião de vocês. A gente conversa aí nos comentários e nós nos vemos na próxima semana, na terça e na quinta, às nove da noite. Eu vou ficando por aqui. Beijão para vocês. É nóis. Fui. E aí Tchau.